Seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal, clique no sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Eu sou o Maicon, siga-nos logo no oficial e eu fui! 30 de junho, qual é o signo? Descubra o signo das pessoas nascidas em 30 de junho. Tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Maicon e a partir de agora vou falar para você todas as características das pessoas nascidas nessa data de junho. Qual é a personalidade das pessoas nascidas nessa data? As características no trabalho e qual a melhor profissão que se encaixa para os nascidos nessa data de junho. Descubra qual o ascendente das pessoas dessa data. Família e amizade, quais os signos se dão melhor com as pessoas que nasceram nessa data de junho? Amor, quais os signos sempre vão balançar seu coração? E quais os signos não tem jeito? Nunca será uma relação duradoura. Sexo, quais os signos fazem você subir na parede e lhe darão a noite perfeita de amor? Tudo isso você vai saber agora, mas antes de começar, já deixe o seu joinha. O seu like é o nosso combustível para todo dia gravar, editar e publicar conteúdo sobre astrologia. Signos, significado de nomes e significado de sonhos e muito mais. Curta, compartilha, se inscreva no canal se não é inscrito. E todo dia às 10 horas da manhã você pode conferir o horóscito do amor seu e do seu queridinho crush, noivo ou marido. Agora, com você, qual é o signo das pessoas nascidas nessa data? Câncer no amor, a personalidade amorosa dos cancerianos. Tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Olá, eu sou o astrólogo Maico e a partir de agora vou falar para você todas as características do signo de câncer no amor. A personalidade amorosa dos cancerianos. O que esperar de um canceriano em um relacionamento? Como saber se o canceriano é um amante ideal para mim? Qual signo combina com o câncer no amor e sexo? Sexo, quais signos fazem você subir na parede e lhe darão a noite perfeita? E de bônus, 5 motivos para os cancerianos serem os namorados perfeitos do zodíaco. Tudo isso você vai saber agora. Mas antes de começar, já dê seu joinha, seu like e nosso combustível para todo dia gravar, editar e publicar. Conteúdo sobre Astrologia, signos, significado de nome, significado de sonhos. Curta, compartilha e se inscreva no canal. E todo dia às 10 horas da manhã tem horóscopo do amor aqui no Signos Love e amo o signo. Agora com vocês, a personalidade amorosa dos cancerianos. Câncer é o quarto signo do zodíaco. E tipo que inclui pessoas cuja personalidade é que tem a casa como sua vida. Os nativos desses signos são pessoas que estão felizes em encontrar relaxamento e prazer em casa e com a família. Para a personalidade do canceriano, é mais do que provável que sua família seja tão grande quanto possível. Pessoas de câncer são alegres se a vida em casa é calma e harmoniosa. Também é característica de câncer ser muitas vezes caráter variável. Cancerianos são persistentes, com muita força de vontade e sempre querem vencer na vida. De vez em quando, o signo de câncer tem a personalidade de usar a manipulação emocional para atingir os seus objetivos. A boa memória dos cancerianos é a base para contar histórias na mesa. E não se surpreenda se fizerem isso de maneira emocional. A personalidade do câncer tem amor no coração e facilmente é vulnerável. Uma característica que não é das melhores. O canceriano no amor às vezes tem grande dificuldade em compartilhar seus segredos. E isso depende do humor dele no momento. Confira um pouco mais sobre as características no amor daqueles que nasceram entre os dias 21 de junho e 22 de julho. Câncer no amor. Quando uma mulher de câncer ou homem se apaixona no modo de amar os cancerianos, eles podem ter problemas para controlar seus instintos maternais, embora possam ser perfeitamente capaz de fazer uma distinção entre relacionamentos sexuais e maternais. Os sentimentos verdadeiros podem se confundir. Se o canceriano no amor encontrar um parceiro que não se sinta do jeito que ele quer, as características de câncer indicam que ele pode facilmente se machucar por causa de sua necessidade de dar tudo o que pode para a pessoa que ama, sem considerar a sua própria satisfação. A personalidade do signo de câncer no amor faz uma douradora altruísta e isso a torna vulnerável a todos os tipos de abutres emocionais. Então a canceriana apaixonada precisa ter cuidado para manter seus limites seguros e se racional o suficiente para entender todos os lados possíveis de um relacionamento. Já as principais características do canceriano no amor são que ele gosta muito da parceria, sendo importante que o canceriano entenda seus desejos e necessidades no relacionamento. Os homens com a personalidade do signo de câncer são reservados, embora eles deem os sinais à pretendente, ela é quem terá que tomar o primeiro passo. Ele não vai querer que sua dedicação, elogio e afeto passem despercebidos. Por isso, a companhia deverá reconhecer suas ações. No entanto, deverá se certificar também que permanecerá independente. O signo de câncer no amor gosta de uma boa perseguição. É importante ainda que a parceria não seja excessivamente grudenta. Ela deve ficar atenta às suas pistas sobre quando ser carinhosa. Apesar de muito paterno e afetivo, câncer gosta de espaço. Tudo isso porque as pessoas de câncer são as mais propistas e abertas do zodíaco ao amor. Os câncerianos possuem o perfil mais acolhedor entre todos os signos. Estão sempre dispostos a amar e cuidar do outro. Olha que bacana! É importante você saber que os câncerianos são pessoas naturalmente misteriosas. Afinal, seu elemento regente é a água. Sempre imprevisível ao iniciar um relacionamento. São tão apaixonados por escorpianos, porém, não tendem a demonstrar tanto sentimento com a mesma intensidade. Caso estejam sentindo com amor falta nesse relacionamento, é bem comum que falem isso. Porém, demonstra por meio de mau humor repentino, com ações esquisitas e virando a cara. Repense no que está fazendo para não se dar mal com a pessoa de câncer. Olha que bacana! Câncer costuma odiar separações, divórcios, mudanças bruscas. Portanto, não espere que um cânceriano seja o primeiro a tomar decisão de grande porte. É preciso uma pessoa com muita paciência para aguentar a estabilidade de humor e ações de uma pessoa de câncer. Uma boa dica, caso você esteja tentando conquistar uma pessoa de câncer, é ler nas entrelinhas. Elas nunca irão te falar diretamente o seu sentimento ou como estão se sentindo. Porém, podem deixar raros e sutis sinais sobre como estão reagindo. Preste atenção aos mínimos detalhes. Agora, para você que ficou com a gente até agora, 5 motivos para os câncerianos serem os namorados perfeitos. Olha que texto preparando para vocês. Abram alas para o signo mais romântico e carente do zodíaco passar. Pode entrar câncer para manter um relacionamento com os nascidos no signo de câncer. É necessário muita paciência, muito mesmo. Isso porque os câncerianos são famosos, rei do drama. Será mesmo? É uma disputa acirradíssima com o peixe. Por isso que eu falei, será mesmo. Será que ele é mais dramático que o peixe? Você que está ouvindo esse áudio, você acha que o câncer é mais dramático que o peixe? Deixe nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Mas apesar dos pontos negativos e de tamanho sentimentalismo, eles são os melhores namorados e namoradas do mundo. Ou seja, câncer é top. Não sou canceriano, mas é um signo muito bom. Tenho várias amizades com canceriano. Listamos alguns motivos para mostrar o quão sortudo você é em conseguir conquistar o coração de um canceriano. Número 1, nasceu para casar. A maioria dos câncerianos tem um instinto materno-paterno. Já nasceu junto com eles. Seja com amigos, familiar ou crushes, eles gostam de cuidar e proteger. Sempre receberá aquela mensagem para tomar cuidado e não esquecer o agasalho em dia frio. O sonho dos nativos desse signo é casar e construir uma família. Número 2, mergulhando de cabeça. Não existe meio termo para o canceriano. É 8 ou 80. Tudo ou nada. Ou amam ou odeiam. Ou quanto amam, entregam-se completamente à relação. Colocando toda a sua intensidade e energia para que dê certo. 3, dedicação total a você. Quando namora o canceriano é o slogan da Casas Bahia, nem o ser humano. Você dedica cada segundo de seus dias e cada dia de sua semana para fazer você feliz. Se tem rolê, só se for de casal. Inclui a pessoa amada em todos os seus planos. Pergunta como foi seu dia e não mede esforço para ajudá-lo no que precisar. Número 4, se quer carinho, o canceriano é o par perfeito. Troca de cariça, olhares, beijos, cafunéis, mensagens fofas e muito mimo. Coisas simples que são rotina para quem tem alguém desse signo ao lado. Eles não cansam de serem fofos e nem tem vergonha de demonstrar seus sentimentos. Que massa! Apesar dos pontos negativos de tamanho sentimentalismo, eles são os melhores namorados e namoradas do mundo. Olha que bacana isso! Número 5, último dos românticos modernos. Será mesmo? Deixe nos comentários se você acha ou não. Como já dissemos, cancerianos são reis e rainhas do romantismo. Eu ainda acho, na minha opinião aqui, fora de texto, opinião pessoal. De astrólogo e conheceu um pouco do signo de câncer a fundo na astrologia. O canceriano é um romântico à moda antiga. Essa é a minha opinião e ponto. Se você entende o que é um romântismo à moda antiga, você vai conseguir conquistar o coração de um canceriano. Isso inclui respeito, tá bom? Grande parte deles, inclusive, o homem ou a mulher, é um romântico à moda antiga, como eu disse. Jantar à luz de vela, flor de chocolate e ursinho de pelúcia são os seus presentes favoritos. Quem namora um canceriano sabe. É a declaração em tempo integral. Prepare-se para a tempestade de afeto. Você está gostando do vídeo? Dá seu joinha, curte, compartilha, se inscreva no canal. Um material excelente. Eu acho que vídeo igual esse no YouTube não tem completo assim sobre amor e câncer. Como conquistar um canceriano, ponto a ponto, o que fazer, como que ele age, como não agir. Só a gente tem, beleza? Continuando aqui. Câncer, compatibilidade amorosa. Com quem o canceriano combina 100% no amor, hein? Combina muito bem com escorpião, com peixes, com touro, com capricórnio, com virgem. Compatibilidade amorosa de câncer. Com quem o câncer combina no amor muito bem. Combina com escorpião, com peixes, com touro, com capricórnio, com virgem. Lembrando que todo signo combina bem com o mesmo signo. Então, o capricorniano, o canceriano, combina muito bem com o canceriano, ok? Então, não tem erro. Você pode tentar conquistar um canceriano e você é um canceriano. Vai dar certo. Agora, câncer no sexo. Quais signos combina muito bem com o câncer na cama? Na cama, quem faz o canceriano subir na parede, hein? Vamos lá. Touro, o câncer, virgem, escorpião, capricórnio e peixes. Repetindo, quem faz o canceriano subir na parede, touro, câncer, virgem, escorpião, capricórnio e peixes. E você concorda? Gostou desse vídeo? Achou de ter informação que você realmente gostou do vídeo? Se você gostou, deixa o like nesse vídeo. É muito. Só te peço o like. O like já é o nosso. Muito obrigado. Eu de coração agradeço. Que Deus abençoe você. Gratidão por ter ficado conosco. Que Deus possa abençoar. E você conquiste a pessoa amada que tanto deseja. Bom? Eu sou o astrólogo Maicon. Se você gostou, deixa o like nesse vídeo. Curta, compartilha, se inscreva no canal. E aí, gostou do vídeo? Agora, no final, quero dar um recado pra você. No finalzinho, pra não atrapalhar o seu vídeo e o seu conteúdo. Quer ter um mapa astral lido e falado? Isso mesmo que você ouviu. Só aqui no Signos Love, no Amo Signo, Você pode ter um mapa astral em áudio para ler e ouvir aonde quiser. Na academia, na escola, com os amigos, numa viagem, indo pro trabalho. Ou seja, aonde quiser. Enviamos o áudio direto para o seu WhatsApp ou aonde desejar. O mapa astral é o mergulho em você. Com base na sua data, hora e local do nascimento. A astrologia analisa suas principais características. Compreende seu jeito de amar, se expressar, lidar com emoções, pessoas e com o desafio da profissão. Aprenda a explorar as suas qualidades no dia a dia. O mapa astral fornece informações sobre o seu ser, agir, sentir, amar e conquistar. O mapa também pode mostrar uma grande quantidade de informações complementares do comportamento familiar, finanças, comunicação, a pessoa que é ideal para o relacionamento, no trabalho e também para namoro. Para mais informações, fala direto conosco em nosso WhatsApp, que está na descrição desse vídeo. Quer ter seu mapa astral lido e falado em áudio, para você ler na cama, aonde você desejar. Apenas lembrando você que veio por esse vídeo, que você tem 50% de desconto. Se você falar no WhatsApp, olha, eu vi a promoção do mapa astral com 50% de desconto. A gente vai dar para você o desconto, ok? Aproveite! Se você gostou do vídeo, deixa o joinha, deixa o like nesse vídeo, taca o dedo aí, o seu joinha é o nosso combustível para todo dia publicar, editar conteúdo sobre a astrologia e signo. Eu sou o astrólogo Maicon e falei para você um vídeo maravilhoso, um conteúdo simples, rápido e fácil e muito, muita informação para você, ok? Se você gostou, compartilha com alguém, curta, compartilha, se inscreva no canal, como eu sempre falo. Eu sou o Maicon. Aquele beijo e eu fui! Eu sou o Maicon.